Essa semana o Brasil toma conhecimento que o Tribunal de Contas da União rejeitou por unanimidade as contas de 2014 da presidenta Dilma. Já era esperado. A Corte de Contas, ela não é uma corte técnica, é uma corte formada por políticos aposentados. Costumo eu chamar de estaleiro de políticos. Infelizmente, o meu projeto, que está aqui tramitando na casa há muitos anos, que garante pelo menos 30% de técnicos, juízes de contas, de verdade, não que o Tribunal de Contas nunca foi apreciado. E nós sabemos que ontem foi dado um voto político, um voto de oposição, fazendo todo este mosaico do consórcio oposicionista que tenta derrubar a presidenta eleita. A nossa compreensão é que é necessário analisar que essa decisão veio para desestabilizar o governo, para tentar fazer com que o Congresso Nacional aprecie o pedido de impeachment da presidência. Nós temos a clareza que golpes do Brasil, já houve vários, e o Brasil não ganhou com eles, só fez perder. A última ditadura, que durou de 64 até 86, talvez não tenha sido a que mais matou na América Latina, mas foi a mais perversa, porque desmemoriou a nação brasileira. Por isso, chamo a atenção, aqueles que não gostam deste governo vão votar em outro candidato na próxima eleição. Mas ganhar no tapetão não faz parte do jogo democrático. O TCU fez um desserviço à democracia, porque não deu um voto técnico. 19 minutos entre a leitura do relator e a coleta dos votos. O relator que fez todo um espetáculo de mídia, sorriu, distratou a presidenta, constituiu mecanismos outros de bazar preliminamente o seu relatório, mandou convites impressos para a sessão de ontem, onde ele sai glorificado, como sendo aquele que detonou as contas, que realizou pedaladas fiscais, mecanismos de artifício bancário, já utilizados por outros governos, inclusive o governo que eles participaram durante oito anos. É muito perigoso o que está acontecendo no Brasil. Nós temos que ter a clareza, tudo precisa ser apurado, tudo. Quem se envolveu com corrupção tem que responder com as devidas provas e o direito à defesa. Mas, nesse momento, o que se arquiteta no Brasil é de antemão fazer o julgamento. O próprio relator, Sr. Nardes, no dia seguinte ao julgamento das contas, foi denunciado como recebedor de propina e está arrolado na chamada Operação Zelotes da Polícia Federal. Então, é necessário que se aprecie tudo, que não se tenha um foco específico e seletivo sobre quem analisar. E aí